Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom drop, hoje que eu vou chamar aqui galera, um novo drop, né drop Esse novo drop que veio aí, que é o drop azul, né Tinha vindo o drop roxo, né galera, aquele drop cinza, o roxo e o vermelho, né galera Que é aquele de 300 tiques, que é o mais caro, né E após essas outras atualizações aí galera, veio um novo drop, né galera Que é esse drop azul, esse drop azul ele vem carro, tá galera Tem muita gente que pensa, ah, será que vem chassi pra você fazer carro? E não, ele vem drop, esse drop ele vem carro mesmo, tá bom Eu vou aumentar aqui um pouquinho a base, aproveitar Vou aumentar aqui um pouquinho essa base Fazer a parte de cima lá também, galera, o segundo andar, só pra chamar o drop mesmo, tá Não vou aumentar muito essa base aqui não, galera Que como você viu no começo desse servidor aqui, tinha Aquele hack lá que entra dentro da terra, né galera Que raida o gabinete da base Então a qualquer momento, qualquer, eu posso tomar raida, né galera Ainda mais que eu fiz a base aqui em frente a Bill Que é onde os hacks sempre vem, né galera Pra matar os outros e fazer cartão, né Então provavelmente na hora que ele vem, minha base já vai querer raidar na hora, né Eu não achei o chassi de carro, troço Então o que eu vou fazer, vou chamar esse drop aí pra eu poder pegar um carro É, o problema é que esses carros não tem cadeado, né galera É aquele carro do jogo mesmo, né Porque a maioria da rede, eu tenho até a forma desse carro no outro, na outra conta Ou então você compra ela lá na tradezone, né galera Que é aquele carro blindado, né Aquele carro que você compra por medalha lá na tradezone, tá Então lá, vou fazer a parte de cima aqui agora Vou fazer só duas paredes mesmo, troço, não vou aumentar muito a base não Dá esse servidor, é, blot, né galera Servidorzinho bem legal de jogar Mas só que com esses hacks aí atrapalha muito, né galera Os hacks atrapalha demais o jogo, troço Pô, ali eu coloquei errado, vou colocar duas portas Vou pegar aqui já logo, depois eu esqueço, né E duas paredes, ó, coloquei errado de novo É duas paredes e duas portas Beleza, a parede com janela, galera Eu sempre deixo pra você, pra poder ver Aonde que tá o player, né Inimigo que tá perto da base Aí a porta é pra mim sair, né Pra poder matar o cara Então eu tenho várias portas Ou seja, eu tenho várias saídas da base, né galera O cara me espera, é, eu sair pra um lugar Eu pego e saio pelo outro, né E assim deixo, é, sendo imprevisível, né Eu não tenho como eu saber por onde eu tô saindo Beleza Vou só colocar a janelinha aqui E acabou, a base já tá bem segura, né Aqui Tranquilo, tropa Já o peito do pa-ferro, ó Só não o peito da parte de cima aqui ainda Nem coloquei teto aqui Porque eu vou chamar o drop aqui dentro, né E espera que ele caia aqui dentro, né, galera Eu não sei se aqui, é esse drop aqui, ó Tem que comprar também a pistolinha E esse dropzinho azul, ó Esse aqui é aquele amarelinho Que você acha nas caixas, né, galera Na sala de cartão Pronto, chamei Agora eu vou chamar o outro Pronto Vamos lá, vamos ver o que que vem nesse drop aí Eu sei que vem em carro, né, galera Esses aqui, carro Blindado Carro de Carro de pesado Essas coisas Eu acho que vem até tanque, galera Se eu não me engano Oxê O outro não vai cair não, hein Ah, caiu Achei que ia ficar bugado aqui agora Não é possível Vamos fechar esse aqui Ih, caramba Ferrou, galera Ferrou, ferrou, ferrado Bom, galera Consegui fechar aqui Mas eu tive que quebrar a maioria da base Ó, esse aqui é aquele dropzinho normal Que eu falei pra vocês E esse aqui é o que vem o carro, né Olha aí, ó Vem o carro amarelo, Drone Esse carro amarelo aqui Eu tenho ele, galera Na outra conta lá Pra fazer, né Eu tenho a fórmula dele Bom demais, galera Deu muito bom Agora eu vou fazer cartão, né, galera Esse carro aí é um dos melhores que tem, né, troca Pra você ir fazer sala de cartão O problema é que não tá encadeado, né, galera Beleza, drop Deixa eu ir ali na 3-1 rapidinho Na 3-1 não Aqui na bio, né, galera Fazer o cartão roxo rapidinho Ver se eu consigo pegar alguma coisa boa Eu tô marcando a sala aqui, galera A sala verde e também a sala roxa, né A sala verde os caras já conseguiram fazer algumas vezes Porque eu vim aqui não tinha caixa Eu acabei ficando off E os caras conseguiam vir aqui fazer a sala verde, né, galera Pegar o cartão roxo Pegar o cartão azul, né Só que a sala roxa até agora só eu tô fazendo, galera Vamos lá, vamos lá Ó, acho que a sala verde tem alguma coisa aqui dentro Vai falar com esse boot aqui Senão ele vai ficar me seguindo Morre, infeliz Olha, 3 tuteladas Não tem lógica, não é possível Não tem nada de bom Só falta achar um chassi aqui, né, galera Daí complicou Cartão azul verde, beleza Primeiro eu vou fazer a sala roxa, né Depois na volta eu faço ali, né Como eu falei pra vocês, ó Você sempre faz a sala verde primeiro Quando você vai sair, o cara dá... A vez dá tempo Quando você chegar aqui na sala roxa O cara tá lá fora esperando, né Então eu primeiro faço a sala roxa Depois eu faço a outra Ah, tem só uma caixa lá dentro, parece? Ah, não compensa fazer não, galera Só tem uma caixa Pegar só a caixa de arma aqui mesmo Vamos botar Nem matar esses boot aqui não Tchau, obrigado Acelera, acelera, bem Acelera, acelera muito Acelera Outra caixa de arma Ó, mais um SMG É, galera Esse servidor aqui já tá ao meu favor, viu Já é diferente do... Diferente do outro lá, né, galera Que tava contra eu, né É, coloquei meu carro rápido aqui no chão Colocar pouco combustível Isso aí, troco Vamos lá fazer cartão agora Acelera, bem Acelera Acelera muito Acelera devagar Acelera Tá, galera Esse carro aqui é muito bom, troco E ele não faz barulho não, viu, galera É um carro meio que silencioso, tá Não é igual os outros que estavam barulhando desgramado Eu vou fazer a sala roxa aqui também Na Bandit Camp E aqui tá... Tá um lag do caramba, viu Olha isso Olha, olha, olha Meu pai, amado Eu não entendo, galera Como é que os caras não arrumam esse jogo, né Não é possível Como é que os caras não... Será que eles não entram no servidor Não tentam jogar Pra ver como é que o jogo tá, não Não tem... Não tem lógica, galera Não tem cabimento O jogo tá dessa maneira Ó, veio um launchzinho De sair de baruca Ele vem aqui Nossa, porcaria Um aquário O que eu vou fazer com o aquário? Vou triturar Não serve pra nada Opa, outra caixa de arma Olha o tanto de caixa Opa, olha aqui, galera Ó, pernês de ferro Deu bom, deu bom Só falta ver um refinador de titânica agora, né Ah, a fórmula da pistola Não A fórmula do refinador, tropa Meu amigo Acelera, acelera Vamos voltar pra base, galera Eu falei brincando, tropa Eu falei brincando, galera Vocês viram, né, tropa Fiz a sala roxa Não veio nada de bom Só porcaria Aí fiz a sala Fiz a... Peguei a caixa de arma lá fora Peguei o refinador de titânica A fórmula do refinador de titânica Vocês tem uma ideia Que é muito melhor, né Aí já coloquei a musiquinha aqui, né Coloquei a minha... A boate pra funcionar, né, tropa E tá aí a nossa musiquinha Já coloquei o... Titânica também pra refinar E eu tô aqui no segundo dia de servidor, galera Na verdade, acabou recém agora O primeiro dia de servidor, né, tropa Deixa eu guardar meu carro aqui, galera Eu vou ali triturar essas coisas Eu vou guardar o carro aqui na garagem Vou ali triturar essas coisas aqui E depois acho que eu vou ali na... Bandit não Lá na... Bom shooter Vou lá na bomb shooter Vou ter cartão, galera Lá na sala roxa também As duas bomb shooter É sala roxa Eu não sei porquê Aí, galera Eu aproveitei vir aqui na... Biosherck agora Já respawnou as caixas, ó Deu bom Eu fui lá na... Bandit Camp Quando voltei já tinha respawnado, né Mas dá certo Tomara que ele é uma arma boa agora A dinamite, alguma coisa É uma boca de arma Bom que a SMG já dá mais dano, né É só porcaria Aí, olha isso, galera Ó, sala roxa Bom, pelo menos aí peitoral, né Mas eu já tinha o peitoral já, galera Mas tá aí, tá bom A perneira eu não tinha Vamos aprender a perneira e o peitoral Peitoral eu já aprendi, na verdade, né Cara, eu vim aqui agora no aeroporto Vou fazer o cartãozinho aqui também Aqui, se eu não me engano, é sala azul E verde... É verde e azul E tem a nuclear também Que é verde e azul, galera Eu espero que tenha o cartão aqui dentro, né Se tiver o cartão tá bom demais Vamos fazer o outro cartão roxo de novo Opa, o cartão roxo tá aqui, galera Boa Mais um cartãozinho roxo Bom, bem diferente do outro servidor, né, galera O outro servidor eu fiz duas vezes só A sala roxa Na verdade eu fiz um cartão, né, roxo Depois nunca mais consegui fazer nada, galera Aqui dentro também não dá pra ficar muito tempo não, troco Porque o tanque mata Os caras vêm aqui Não dá pra ficar muito tempo aqui dentro não, troco Vou ter que terminar logo pra fazer esse cartão aqui Depois eu vou sair pra tomar um banho Jantar, né, pertinho E depois voltar pro jogo, né, pertinho E aí começar a raidar a base de platina, né, galera Vou começar a raidar a base de steel aí, galera Pra... Com bomba a óleo Agora no começo eu dificilmente vou achar dinamistro, ó Vou esperar aqui um pouquinho Que o tanque tá passando ali, ó Se o noco for passar pela porta O tanque explode E aí acaba me matando Ó, refinador de energia Vou treiturar também Eu nunca uso essa tocaria aí Vambora Sala roxa é muito ruim, galera Não tem nada de bom nessa sala roxa, não Vamos voltar pra base, galera Tá na hora de sair já Eu tenho que sair pra tomar banho e jantar, né Vou sair pra vocês Tô bem atrasado já, né, bem Eu tenho que voltar pro jogo, né, galera Como eu falei pra vocês Agora tem que farmar titânio também Já tem um refinador de titânio Vou ver se eu consigo trocar o loot aí Um refinador de titânio Em troca de titânio mesmo, né Pra refinar O carrinho ajuda muito, galera Ajuda muito mesmo O problema é você fazer cartão E eu... Deixar o carro ali do nada Chegar um bootzinho, né, galera Pegar o carro e sumir, né Eu nem tiro o combustível do carro, galera Geralmente eu não tiro Por quê, troco? Porque às vezes tem que sair meio correndo Aí até que você coloca o combustível no carro O cara vai e te mata, né Então eu nem... Eu acabo nem tirando o combustível do carro Troca É, deu até mais ou menos, galera Deu bom não ter vindo aqui Consegui PSP mesmo, né Pra poder comprar rastrador Deve ter alguns caras... Deve ter algum clã focado aqui Que tão comprando rastrador tudo da hora É igual eu tava fazendo lá no servidor Fúria, né Do servidor anterior Bom, galera Mas então é isso aí Agora é só levar esse food pra base Passar aqui em hardware Só pegar aquelas caixas Que tem em cima do container ali E aí já vou voltar pra base, galera Lembrando pra gente Pra você que não é inscrito no canal Bem, já se inscreve E deixa o seu like, troca Vou saber qual que é a cor da sala de cartão aqui Que eu não vim aqui ainda, galera Ah, é roxa também Olha, tá cheia a sala Pô, bem que não tem outro cartão, né Ah, eu tenho cartão sim, galera Vou fazer isso aí aqui Eu tinha esquecido Eu peguei cartão roxo lá no aeroporto Beleza Ah, só porcaria Nem compensa fazer cartão, galera Meu Deus Eu tô desanimado Meu pai amado, viu Por isso que eu odeio fazer cartão, galera Eu prefiro ficar farmando minério Farmando sucuro Porque eu sei que eu vou raidar alguém, né, galera Melhor que ficar farmando cartão É só porcaria Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal e deixe o like